A primeira informação de hoje vem lá de Floriano, porque a Universidade Federal do Piauí, lá em Floriano, poderá receber o curso de Medicina. Uma equipe do MEC virá ao Piauí para avaliar as condições da instituição para a implementação deste curso. Em fase de implantação do curso de Bacharelado em Medicina, o campus Amilca Ferreira Sobral, localizado em Floriano, no sul do estado, deve receber uma comissão do MEC entre os dias 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Sobre esse assunto, o reitor aqui da Universidade Federal do Piauí, o Gidalzi Guedes, tem mais informações. Floriano é uma cidade polo educacional e passa a ser também uma cidade de serviços na área de saúde. E a Universidade Federal do Piauí não poderia deixar de estar presente, de estar à frente de uma ação com esta envergadura. É a Universidade Federal do Piauí, que tem a qualidade em seus cursos e nós vamos lutar para manter a qualidade. O curso de Medicina aqui é um curso nota 5, o curso de Floriano está passando também por reformas e avaliações. E os alunos que entrarem neste curso em Floriano, eles vão encontrar uma universidade conceito 5, conceito máximo no recredenciamento do MEC. Floriano é uma cidade polo na área de educação e é uma cidade que tem prestado muitos serviços na área de saúde. Nós temos um curso no Campo de Picos, já formamos turmas e aí nós estamos pegando a experiência de Picos com os estudos já avançados para, nos mesmos moldes, criarmos um curso de Medicina na cidade de Floriano. Há bastante tempo nós estamos trabalhando, tendo à frente o nosso vice-reitor, o professor Viriato, a professora Edna, a professora Cleânia e mais a diretora, a professora Edmilson, lá daquele campus. De forma que nós estaremos recebendo agora, no final do mês, uma Câmara de Medicina que vai estudar as possibilidades, estudar o documento proposto para depois emitir um parecer. De forma que nós estamos trabalhando nesse sentido há bastante tempo. Até o ano passado eram proibidas as criações e instalações de novos cursos de Medicina. Com a liberação, a universidade sai à frente para criar esse curso lá na cidade de Floriano. Esperamos que a comissão saia satisfeita, que a avaliação seja positiva e que Floriano e aquela região, região sul, sejam contemplados com este curso. Inicialmente são 30 vagas. A gente começa com este número, depois podem ser ampliadas conforme a avaliação e o número de professores contratados, mas esta é a proposta inicial, 30 vagas. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.